Olá, meu nome é Alexandre Oudo. Hoje vamos falar um pouco sobre os itens de segurança. Para a prática do kartismo são necessários alguns equipamentos de segurança. O capacete é um item fundamental em qualquer esporte a motor. Ele protege a sua cabeça contra eventuais impactos em acidentes e por isso deve estar sempre bem afivelado. Além disso, é recomendado o uso da balaclava por higiene ou, no caso de pessoas com cabelos mais longos, ajuda a mantê-los presos dentro do capacete. As luvas protegem suas mãos, além de evitar com que o suor delas atrapalhe na pegada do volante. O macacão é um item obrigatório nos kartes de competição, os profissionais. Nesses campeonatos federados, sempre se corre em pistas abertas, outdoors. Onde a velocidade é sempre muito maior do que nas pistas fechadas, indoors, onde o risco de um eventual capotamento é muito mais baixo. Nos kartódromos indoors, como este, não é comum o uso do macacão, pois a velocidade, além de ser mais baixa devido às retas mais curtas, e os motores dos kartes também costumam ser menos potentes. Nesses kartódromos fechados, em um dia muito quente, o macacão acaba por aquecer ainda mais o piloto, causando um certo desconforto. Por isso, o seu uso não costuma ser exigido. Já o protetor cervical, a famosa pescoceira, é obrigatório para crianças e mulheres, que têm uma estrutura muscular mais frágil que a do homem. Aos homens, é apenas recomendado, sem ser obrigatório. Sapatos abertos são proibidos. São exigidas as sapatilhas de cano alto, ou pelo menos um tênis ou um sapato fechado. Mas claro, havendo a possibilidade, você deve usar todos esses itens de segurança para ter certeza de que você não vai se machucar. Agradecemos ao TopCart Indoor, que nos cedeu esse espaço para a gravação. Eles atendem em duas unidades. TopCart, do Shopping Nova América, Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 126, telefone 2303-4545. E TopCart Extra Barra 24 Horas, Avenida das Américas, 1510, telefone 2484-4545. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho